Música Os viadutos e passagens de níveis começaram a receber a pintura com as cores da bandeira brasileira ainda na sexta-feira. O novo visual agradou boa parte dos moradores da cidade, mas neste domingo, dois viadutos amanheceram com pichações. Os atos de vandalismo foram realizados na passagem de nível das avenidas de Jauma Batista e Darcy Vargas e na passagem de nível das avenidas Humberto Caldeiraro e Efigênio Salles. Durante o fim de semana, uma fotomontagem com a inscrição Não vai ter copa chegou a circular nas redes sociais. Esta manhã, policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, a DEMA, iniciaram investigação para tentar apontar a autoria do delito. A pena para quem for flagrado cometendo o crime é de detenção de três meses a um ano, além de multa. Se o ato for realizado em monumento ou patrimônio tombado em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena pode variar de seis meses a um ano de detenção e multa.